Uma coisa que eu queria falar, né, já que a gente vai mudar de assunto, eu queria falar um pouco mais sobre o lance do disco, né? Claro, fala. Então, o disco, ele conta, é uma historinha, as músicas são relacionadas à história, as músicas passam sensações e vibes, assim, a coisa é muito realmente na energia que a música passa. Cara, eu vi muito essa porra, muito, tocava em tudo que canta, era aqui, o flow, escutando, lá em casa, minha namorada, escutando, tá? Não tava pra fugir de você, é isso que eu tô falando. Aí eu falei pra ele antes de começar, cara, não aguento mais ouvir você. É, não, não, porra, eu não escuto música, mas eu escutei música. Mas olha, é interessante, isso é legal pra caralho, porque chega, cara, pra chegar na minha casa, tá ligado? Aham. Ninguém escuta essa música, esse tipo de música lá em casa, tá ligado? Ninguém é um fã de rapper. Ninguém é um fã de rapper, mas aí chega lá em casa, porque assim, junto com os outros caras, que é o Projota, o Freud, caralho, que tu vê que todo mundo é muito diferente, cada um na sua vibe, tá ligado? Sim, sim, tem uma diversidade. E aí tu chegou, tu atingiu uma galera que simplesmente... Suas filhas, escuta o Matuê? Escuta um pouquinho, porque o Matuê eu falo umas paradas que não dá pras crianças não falam verem direto, né? Elas são bem jovens, daí. É, mano. É, eu não aconselho também, tá ligado? Pô, inclusive eu queria perguntar um negócio, você, o... Mas enfim, só voltando pra aquela ideia do disco, né? Ah, vai, vai, vai. Voltando pra aquela ideia do disco. É, o disco ele conta a historinha de um herói, assim, tá ligado? Que é o... aquele Matuê sobrenatural lá que você vê no vídeo. É, o Gokuzão. Tá ligado? Bando porrada num bicho verde esquisito. Exato. Que é ele também. Ah, ele também. É ele, é, é ele. A história... Eu vou contar a história. Vou aproveitar pra contar a história. A história é o seguinte. É, aquele Matuê, o Matuê humano, sem os dreads roxos, ele vive num futuro, um futuro pós-apocalíptico, que as coisas já estão destruídas, é, tem vários agentes do mal que estão agindo pra destruir a humanidade e usar os seres humanos. Eu devia ter trago o gibi aí, mano. Devia, devia, devia. Caralho, eu me leio muito, velho. Não, a culpa não é tua, a culpa é deles ali, ó. E aí, é, ele tem, ele tem essa missão meio que de tentar salvar a Terra, tá ligado? E ele é um cientista maluco, através dos conhecimentos que ele tem dos enteógenos e de certas substâncias, ele vai e sintetiza uma, ele cria uma máquina do tempo, justamente uma forma de voltar no tempo pra ele tentar salvar o mundo daquela calamidade ali que aconteceu, entendeu? Ele volta no tempo e ele tem certos poderes, assim, sabe? Ele tem a fita do gorila roxo, que basicamente ele tá transformando as pessoas ali no seu estado mais primal, assim, mais em harmonia com a natureza, em harmonia com os próximos, vivendo naquele mundo pós-apocalíptico. Por onde ele passa as flores e as ervas e tudo começa a crescer em volta, porque não tem, tá tudo destruído, um cenário de guerra, de cidade. Pós-apocalíptico total. Pós-apocalíptico destruído. E onde esse cara arrumou esses poderes? Por causa do conhecimento dele? Não, então foi um acidente, na verdade. É, rola uma explosão ali no processo dele tentar... Tipo super choque. É, e aí isso acontece, tá ligado? Acontece que ele vira a máquina do tempo. Entendi. Ele tem o poder da parada. Tá, na hora. Aí ele volta o tempo que cresce as paradas? Aí ele volta no tempo, num certo determinado ponto do tempo, onde ele acredita que foi o ponto que deu origem a tudo aquilo, ou no início de tudo aquilo, tipo assim, porque ele acreditava que ele poderia reverter isso. O Apocalipse. O Apocalipse. E ele tem esses poderes, né? Como eu falei, o lance do Gorila Roxo, ele também pode transformar... Bem no cu mesmo, né? Ele transforma os caras muito inspirados em... Em anime. Em anime e várias coisas, assim. Tu curte anime só tangente? Mais ou menos, mano. Eu já assisti alguns, tá ligado? Tipo Death Note. Pode que tenha. É um clássico. Já vi um pouco de Naruto também, ou de Samurai Set. Seven, tipo esses... Já vi alguns, mano. Massa. Gosto muito de One Punch, mano. Puto, One Punch é outro clássico. Tá ligado? Muito bom. Mas aí ele volta no tempo e ele começa a agir ali, naquela área, em tentar, através dos poderes que ele tem, fazer uma mudança, sabe? Pra tentar salvar o mundo. E aí ele cria um exército desses gorilas roxos e se junta com várias pessoas que também estão... pessoas que já acreditavam no retorno dele. Tipo, acreditavam numa espécie de profecia. Isso tudo tem no Gibi, tá ligado? E aí ele junta toda essa rapaziada e começa a bater de frente com os agentes do mal, né? Aquelas criaturas demoníacas, etc e tal. E no meio dessa guerra tudo a gente tem é Sal, por exemplo, que é uma música... Que é aquela música que fala de Fortal praticamente a música inteira, mas que a animação conta dessa porradaria, tá ligado? É tipo assim, a música se conecta com o visual de uma maneira estranha e conta histórias paralelas e assuntos diferentes, assim. É uma coisa bem não linear, assim, a história. Mas, enfim, ele consegue invadir o QG lá da galera do mal e ele se depara com ele mesmo, tá ligado? Ele percebe, tipo assim, que ele já esteve ali. Por isso que eu canto. Eu tô num loop vivendo coisas que eu já vivi, dizendo coisas que eu já disse, porque ele se depara com ele mesmo. E ele ainda tem na B.I.D. Só que a versão do mal, que já foi torturada pelos humanos, pelos agentes do mal, já foi transformado num... Num agente do mal. Num agente do mal, exatamente. Entendi. Ele é um... Várias dimensões aí, então. É, exatamente. Várias dimensões. Por isso que o tempo é não linear. A história, ela tem várias maneiras de visualizar, várias ordens pra olhar e... É legal porque compõe até a obra, né? Deixa ela mais ampla. Exato, exato. Faz interpretações e tal. É... Mas é uma viagem do cara. Não, a galera faz várias teorias da conspiração em torno do bagulho. A galera fala que eu fiz pacto com o demônio, tá ligado? Uns bagulhos assim. E não tem nada a ver isso, mano. E aquela história, aquela parte. Energia ruim, nós tem de monte. Então, e essa música, ela fala sobre a dualidade. Justamente o Matoê do bem lutando contra o Matoê do mal. Entendeu? E esse segundo trecho da música... Isso que é 777-666. Exato. Esse segundo trecho da música é a fala do Matoê do mal. Entendi. Entendeu? O Nando Mora nem tinha entendido. Rolou uma polêmica com o Nando Mora, não rolou? Você chegou a responder ele? Ah, mano, eu nem... Não, mano. Ah, tem que desculpa. Mas ele criticou isso, mas... Eu não manjo, velho. Eu nem fico muito atento, na real. Eu assisto o caldo dele de vez em quando. É meio... Foda-se. Mas, ó, tipo, ele falou que... Ah, você tá divulgando droga, incentivando isso. Mas ele não entendeu que era justamente o lado que você tava combatendo que tava falando dessas paradas. Sim, então aquela música é uma autocrítica, né? Tipo, de certos pensamentos negativos ou de certos... Acredito que todo mundo tem momentos de dúvida sobre a sua própria carreira, sua própria caminhada e tal. E isso, às vezes, pesa muito na consciência da pessoa. E... Pô, mano, eu vou querer um pouco desse negócio e esse negócio é bom, mano. É bom pra caralho. Tá pro reto. E essa música, ela representa isso, sabe? Eu dei voz a esse lado ruim e pros pensamentos ruins justamente pra poder enfrentar ele... E eu gosto dessa. Cara a cara. Cara a cara, exatamente. Exatamente. É essa... Foi esse o processo. Eu normalmente crio música no meu momento mais positivo e eu chego no estúdio de manhã. Eu sou um cara que dorme cedo, acorda cedo. Então eu chego no estúdio de manhã, às vezes, com a energia... Up. Up. Mó disposição e eu quero passar essa energia através da minha música. Na maioria das vezes, tá ligado? Por isso que a coisa é muito divertida. É muito... Tá ligado? Passa uma vibe positiva. E... Nessa música é totalmente o contrário do que é normal de se ouvir de mim. Do meu som. Energia ruim no estúdio de monte. Droga no estúdio de monte. Essa parte não é tão ruim, né? Dependendo de como você vê, né? Pode ser bom. Mas era basicamente isso, entendeu? Era eu encarando isso num dia que eu não tava bem, mano. Como é que acaba essa porra? Tipo, me expressando num dia onde a energia não tava legal. Tipo, tem um ciclo de froveной de moda. Tipo, fica igual. Tipo, lo que é assim também.